Olá meu povo, eu aqui de novo com vocês. Sejam bem-vindos ao Cantinho da Lécia Lizê. Se inscreve, curte esse vídeo, compartilha, comenta, nos ajude a alcançar outras pessoas aqui em nosso canal. Este vídeo é uma série de vídeos da Diretriz de Consultoria de Beleza Natura e Avon, um documento que está disponível no site da consultora do consultor. Então, você pode baixar esse material por lá. Esse material que eu estou usando é o próprio material em si e a página de hoje é a 20 de 28 páginas que contém atualmente, até a data de hoje, esse material. Nós vamos falar um pouquinho sobre espaço digital. Ele é uma página exclusiva no site da Natura que possibilita que você divulgue e realize a prestação de serviços de consultoria Beleza Natura e Avon para os clientes pela internet e sem sair de casa. E personalizar o espaço digital é importante para humanizar sua relação com os clientes. Afinal, é por meio dele que o cliente compra os produtos da Natura utilizando ou usando sua prestação de serviço através da consultoria de beleza. E o que é proibido lá? Eu não posso usar a imagem da logo, marca da Natura e Avon como a foto do meu perfil. Eu não posso usar palavras Natura e Avon como nome próprio no meu perfil. Eu também não posso me apresentar como as próprias marcas Natura e Avon ao meu cliente. Eu não posso, tá? Eu também não posso me identificar como empresa e pessoa jurídica. Não posso. Ah, compre na Marcia Perfumaria. Eu não posso, tá? Então, não pode. Então, o que é permitido ali? Escolher algo que remeta você à sua atividade de consultoria de beleza, como o nome do seu espaço digital, que é único. Esse processo acontece no momento do cadastro. Escolher uma foto sua para usar no seu espaço digital, como foto de perfil. Isso facilita que o cliente conheça você como consultora de beleza e não usar sua logo ou marca caso você tenha uma loja, tá? Eu posso usar meu e-mail pessoal ou criar uma conta que remeta à minha atividade de consultoria de beleza Natura e Avon e não como loja. Tranquilo? Agora a gente vai ver um pouquinho sobre os cupons de desconto para serem utilizados no serviço de consultoria da beleza Natura e Avon através do espaço digital. Tanto as marcas Natura e Avon quanto a consultora de beleza, elas podem criar seus cupons de desconto para beneficiar o seu cliente final e oferecer um diferencial para ele. Porém, existem algumas orientações e regras que devem ser respeitadas para a criação e divulgação desses benefícios exclusivos. E agora nós vamos ver. Cupons segmentados são criados pela Natura e Avon e redirecionados a um determinado público. Campanhas e ação. Esses cupons são aplicados uma única e exclusivamente para pessoas que estão inseridas em uma lista de segmentação. Outras pessoas não podem utilizar esses cupons, né? Depende muito. Ah, quando ela cria um cupom para primeira compra. É só para primeira compra. Um exemplo, né? Não pode ser usado para uma pessoa com compra recorrente. Regras de utilização. Não é permitida divulgação ou viralização dos cupons segmentados evitando uma possível divulgação de desconto não existente, uma vez que não serão aplicados para todos os públicos, somente para quem faz parte dessa lista de segmentação. Os cupons segmentados são divulgados diretamente para os clientes das marcas Natura e Avon, que às vezes tem pessoas também que recebem aquele cupom para ele, né? E ele começa a divulgar para outras pessoas, só que esse cupom era para ele, né? De acordo com a segmentação dele. Então, não pode. Cupons de desconto gerais permitem aos clientes finais inserir desconto nas compras realizadas no espaço digital, podendo ser disponibilizado pela marca Natura e Avon ou pelas consultoras de beleza. Quais as regras de utilização? É preciso se atentar às regras de aplicação no período de validade e os valores percentuais do desconto, evitando uma divulgação indevida ou divergente. Ou seja, não é permitido divulgar cupom inspirado, né? É necessário deixar clara na divulgação qual é a regra para a aplicação do cupom. Por exemplo, seleção de item, página específica, possível restrição, a fim de evitar a frustração do cliente, né? Que eles querem que a gente informe o que é o correto. Não vou usar o cupom antigo, ah, que estava dando muito, só para chamar a atenção do cliente, quando chegar lá ele se decepcionar. E explicar os valores e percentuais de desconto, sendo sempre transparente em relação ao benefício que o cliente terá, né? Os cupons com problemas técnicos são cupons que inserem desconto divergente do que deveriam, tá? Vamos dizer que alguém achou um cupom do nada, que esse cupom estava com uma falha que me deu desconto exorbitante, alguma coisa assim. Por exemplo, cupom de 15% desconto que, ao ser utilizado, aplica um valor percentual maior ou menor que isso. Regra de utilização. Caso a consultora de Natura e Amor identifiquem esse cupom com erro, não é permitida a divulgação ou viralização dele. Então, meu povo, finalizamos aqui essas dúvidas de espaço digital, tá? Um super beijo no coração. E lembrando que tudo isso aqui é o que, de acordo com o que está na cartilha, está atualizada em agosto de 2023. Super beijo no coração. Até o próximo vídeo.